Quem marcou o primeiro gol? Foi o Danilo, camisa 2 do São Caetano. E aí Danilo, parabéns pela vitória. Obrigado, a gente trabalhou a semana inteira aí, semana difícil, sabia que o adversário era difícil. E teve a oportunidade lá de fazer o gol, tirar a zica, né? Fazia tempo, desde o começo do campeonato eu não fazia um gol. Aí felizmente eu consegui fazer o gol. Como foi o lance do gol? Não, eu vou assumir, eu queria cruzar mesmo, aí o goleiro estava adiantado, aí acabei pegando o goleiro desprevenido. Foi um gol a lá chaves, sem querer, querendo? Opa, foi bom, pegou um sem querer, eu queria cruzar mesmo. Opa, foi bom, pegou um pouco, pegou um pouco, pegou um pouco, pegou um pouco. Opa, foi bom, pegou um pouco, pegou um pouco, pegou um pouco, pegou um pouco. Opa, foi bom, pegou um pouco, 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 pegou um pouco. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto